Caralho, você mora aqui em São Paulo hoje. Eu moro em São Paulo há 30 anos. Como é que você avalia essa lua de mel do paulistano com o prefeito João Doria? É, eu preciso pensar se essa lua de mel é universal, porque ela pode ser midiática de determinados segmentos, mas ela não corresponde, por exemplo, a muitos paulistanos e paulistas que eu tenho contato de esquerda ou críticos pelo contrário. Nós vivemos uma cidade de 12 milhões de habitantes com problemas estruturais. Como avaliar Doria em tão curto período? Há coisas nele que eu acho, olhando como leitor da imprensa, que parece ter melhorado com os exames noturnos, acelerando a fila de exames municipais. Há coisas que eu acho que ele errou, como demitir a secretária Soninha por vídeo. Acho deselegante. Nesse caso do vídeo da Soninha, você acha que o Doria humilhou ela? Eu acho que sim, mas se tivesse demitido ao vivo, se tivesse feito o que se dizia que a Dilma fazia com frequência com os ministros, teria sido igual, tanto faz. A grande questão, eu estou pensando na carreira dele. O que seria melhor para a carreira dele? A fama de um homem que trata assim seus subordinados, afinal, Soninha foi escolhida por ele, e meses depois dispensada, isso também afeta a ele como gestor. Eu acho que o Doria deveria pensar muito na boa administração de São Paulo e muito pouco em cargos seguintes. Você está falando da possível candidatura dele a presidente. Eu acho que está havendo uma articulação. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, disse que ele era o novo da política, junto com o Luciano Huck. É uma opinião de Fernando Henrique Cardoso. Ela é lícita de ser dada. Eu acho que hoje nós queremos alguém que faça bem uma tarefa. Sim, São Paulo, isso é muito complicado. Eu acho São Paulo muito difícil de ser governado. Muito complicado. E em época de crise maior, ainda mais. Falta de recursos. O prefeito João Dória foi eleito com 3 milhões de votos e disse que ficaria 4 anos na prefeitura. Se ele sair da prefeitura e for candidato a presidente, a governador, isso é um golpe? Para mim é uma quebra brutal de confiança dos eleitores. E um eleitor teria motivo concreto para pensar. Se ele quebrou inteiramente a palavra que ele deu, nada impede que ele quebre de novo. Carnal, o Brasil continua dividido politicamente. Isso é ruim ou bom para o país? Eu acho que a discussão política é boa. Nós nunca discutimos tanta política num nível tão capilarizado como de uns tempos para cá. Eu acho que o que é ruim é que não há discussão. Só existe xingamento. Essa polarização política de xingamentos de internet, elas resultam de um início imaturo e ainda amador da capacidade de gestar conceitos políticos. Tanto que ela não resulta em enfrentamentos diretos de rua, com mortos, etc. Ela resulta em bloquear no Face, que convenhamos, não afeta a face da Terra. Se eu te bloquear 10 mil pessoas, não afeta a face da Terra. Milhares de pessoas, eu não sei o número exato, saíram do meu grupo em função do jantar com o Moro. E imediatamente, teve bastante gente que saiu. E logo passei para 900 e poucos mil. Ou seja, as pessoas têm opiniões, elas têm direito, não é um problema isso. A grande questão é que não é de fato um debate político. É um debate passional. Ela funciona como jogadores do Corinthians e do Palmeiras, torcidas. Ela não significa, eu vou usar argumentos. significa, o meu time é melhor. Não importa o que você diga. O meu time é o melhor. Aí você diz, mas não ganhou esse campeonato, não ganhou esse, não ganhou esse, não ganhou esse. Não importa, você só diz isso, porque você é do time oposto. E ninguém, ao final, diz, é, pensando bem, eu vou deixar de ser corintiano, agora vou ser palmeirense, porque eu vi que seus argumentos... Não, isso não existe. Não há um enfrentamento político de verdade. Não há nas ruas. Não há nas ruas o tipo de clima que leva a uma guerra civil nas ruas. Não há choques armados do padrão que nós temos hoje do colapso na Venezuela. Não há isso. Há repressão a manifestações, há manifestações que quebram coisas, mas não é um enfrentamento de dor diária. E isso é muito mais forte nos jogos de futebol do que na opinião política. Em relação ao Brasil de hoje, você está otimista ou pessimista? Eu sou bastante otimista. Eu sou quase que incorrigivelmente otimista. Talvez por lidar com jovens e com alunos. O meu otimismo nasce que nós estamos fazendo a primeira questão nacional de debate de ética. É a primeira vez que o debate de ética transbordou a academia. Não que a academia fosse muito ética, mas ele era um tema circunscrito à academia. É a primeira vez que as empresas notaram que a ética está inscrita na planilha Excel. Que a ética dá lucro. Que empresas não éticas são denunciadas. Que pessoas não éticas têm cúmplices. Cúmplices fazem delação premiada. É a primeira vez que elas perceberam que o caminho ético é um crescimento orgânico. E mais sustentável do que o caminho do atalho da não ética. Isso me deixa profundamente otimista. Acho muito bom isso. Mas é claro, no primeiro momento em que você enfrenta essa questão nacional, o resultado é que a água que sai dessa primeira limpeza é muito suja. E não está agradável ver todas as instâncias da República, todos os partidos envolvidos nisso. Você acha que esse caminho é sem volta? Nada em história, infelizmente, é sem volta. Não existe em história inevitável. Todas as vezes que alguém achou que era absolutamente irreversível, enganou-se. Canão, em quem você votou nas últimas eleições presidenciais? A última eleição presidencial eu não votei, porque eu estava fora dando aula. Se você estivesse aqui, votaria em... Deixa eu lembrar em quem foi. Provavelmente no segundo turno eu teria anulado o voto. Nem votado na Dilma, nem na Dilma, mas com certeza não. Porque eram muito parecidos. Eram muito parecidos. Eu provavelmente teria anulado o voto. Historicamente, quando eu era estudante, nas três primeiras vezes em que Lula concorreu, eu votei no Lula. Quando Lula concorreu com Collor, eu avaliei com o historiador que eu já era. Temos um representante de um determinado tipo de política, que é o Collor, e temos uma novidade, que é o Lula. E eu aposto em uma novidade. Porque eu sei onde a outra política conduz. E porque havia uma tentativa de novo. Eu vi e disse isso em sala de aula. A fundação do PT em 1980 é uma grande novidade no quadro político brasileiro. Porque os partidos tradicionais brasileiros, já após 1946, como o UDN, PSD, ou pós-ditadura militar, MDB e Arena, ou pós-reforma de 1982, PMDB, etc., são partidos todos formados por uma cúpula que vai buscar filiados. O PT, ao seu fundado em 1980, era a primeira experiência, desde a fundação do Partido Comunista em 1925, ou dos núcleos anarquistas na década de 10 e 20, de algo que nascia de baixo para cima. E, como tal, eu via, na ocasião, como uma chance de sair dessa política tradicional. Hoje, você olhando o PT, você fica decepcionado? Bastante decepcionado, mas por motivos diferentes do que provavelmente um ouvinte imagina. Quais, por exemplo? Um ouvinte se decepcionado porque o PT representou uma traição. Eu acho que, em primeiro lugar, as propostas partidárias eram de diminuição da influência, por exemplo, do poder do capital financeiro nas decisões políticas. Ora, durante o primeiro governo Lula, que foi um sucesso econômico em vários sentidos, estabilidade da moeda, herdando a estabilidade do governo FHCI, ampliando a participação social, que foi um mérito, foi o período de maior lucro dos bancos privados da história do Brasil. Então, a minha decepção não era pelo mesmo motivo da maioria das pessoas. É que foi quebrada uma promessa essencial. Aliás, feita uma vez, uma fala do Lula sobre o seu governo e a questão do capital financeiro. Eu acho que a concentração de poder nas mãos de poucos e grandes bancos, ela não é errada. Mas ela é perigosa para a democracia. Esse lucro dos bancos que você falou, continua até hoje? Continua. Não sou contra o lucro, não sou uma pessoa que acha que o banco deva ser estatizando. Pelo contrário, tenho relações simpáticas e boas com várias pessoas ligadas a grupos bancários, que eu respeito muitíssimo. Só é a questão de que, quando você concentra demais, você se aproxima no campo do capitalismo, exatamente da crítica que os capitalistas fazem ao socialismo, uma empresa sem concorrência, que no caso seria o Estado, você introduz um Adam Smith marxista, em que um grande banco, uma grande produtora de carros, ou uma grande empreiteira, tem tal poder, que ela pode subornar o Congresso inteiro e todos os países vizinhos. Isso era uma empreiteira brasileira. Você acha que a nossa democracia, hoje, corre algum risco? Toda democracia é uma planta de estufa frágil. Democracia pode ser derrubada com relativa facilidade. A democracia tem que ser muito cuidada. A democracia é um objeto absolutamente em construção. Então, quando se perguntar, o brasileiro é boa? Certamente não é perfeita, mas é melhor do que já fomos. Nossa Constituição de 88 é notável. Especialmente seus primeiros artigos, em particular o 4º e o 5º, seus direitos sociais, tudo isso faz com que ela seja uma Constituição notável, desde que ela foi promulgada em outubro de 88. Temos instituições funcionando, instituições que muitas vezes estão em atrito, como a Procuradoria em relação ao Supremo, o Supremo em relação ao governo, o governo em relação ao Congresso, tudo isso faz parte do jogo. Eu acho que a democracia é sempre um processo em construção. E gosto da ideia de que a democracia seja agitada, ela seja dinâmica. Eu prefiro um milhão de vezes as pessoas na rua gritando que não gostam do que o silêncio da ditadura. Mas é que a ditadura é uma falsa paz. A ditadura é a morte de pessoas inocentes. A ditadura é o colapso do sistema de Estado de Direito. A ditadura é o colapso do habeas corpus. A ditadura é a corrupção velada. Afinal, se Odebrecht depõe através do seu patriarca, que era assim há décadas... Ele falou, né? É, se era assim... Só existe há décadas. Exatamente. Se ele diz isso, é sinal de que ele está dizendo, um testemunho insuspeito no caso, que isso, inclusive, ocorria na ditadura. Se nós tivemos obras gigantescas, como Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Metrô de São Paulo, a pergunta é, será que essas mesmas empreiteiras, que ora chafurdam na lama da corrupção, e que reconhecem que sempre foi assim, naquela época eram provas? Só para que as pessoas esquecem os escândalos do passado, os escândalos durante a ditadura, o irmão de Costa e Silvio e os trens da GE, esquecem o escândalo das polonetas, esquecem da Coroa Brastel, da Poupança Delfim, é que os escândalos atuais são tão impressionantes. Os valores são estratosféricos. E a gente, porque o Brasil enriqueceu também, e porque as pessoas ficaram mais ousadas para roubar, que a gente tem aquela síndrome de terceiro casamento. À medida que a terceira esposa é mais louca, vocês até que aquela primeira que eu abandonei... É, ela não era tão... Não, é, ou o marido, se a gente preferir também, para não parecer mais justo. Então, nós estamos no meio, talvez não seja nem saudosiz da ditadura, mas certamente muitas pessoas, e eu tento entendê-las, estão decepcionados com a democracia. Carnaval, você é petalho ou coxinha? Eu espero não ser nenhum dos dois. Eu espero não pertencer a nenhum desses dois grupos. Eu não gosto das poções polarizadas, porque eu as acho estúpidas. Eu acho elas burras. Eu acho que a poção que pergunta se você é católico ou ateu, a poção que pergunta se você é apenas duas possibilidades de um espectro, ela é profundamente pobre. Há várias coisas no governo Fernando Henrique, por exemplo, que eu apoiei com a estabilização da moeda, como o fato de que Lula, com outros planos sociais, conseguiu uma maior distribuição de renda. Eu acho isso notável. A distribuição de renda no Brasil, fruto da estabilização de moeda, mas de uma ação direta do governo, como Bolsa Família, ProUni, realmente mudou a feição do Brasil. E eu sou favorável a isso. O fato de eu dizer que apoio em Dória a aceleração dos exames das pessoas que dependem de postos de saúde municipais, não quer dizer que eu apoio tudo que o Dória faz. O fato de que o PSDB é uma boa ideia social-democrata, que não é mais social-democrata, e o PT é uma boa ideia de partido socialista, que não é mais socialista, não quer dizer que eu vou ter que optar só por essas polarizações. Você está gostando dessa entrevista com o Carnal? Continua com a gente. E nós voltamos em segundos. Para a eleição presidencial de 2018, já temos vários nomes que aparecem nas pesquisas do Datafolha, nas simulações. Em quem você jamais votaria? Como eu sou um adepto da igualdade de gênero, um combatente da homofobia e de todas as questões, e considero a ditadura militar um equívoco profundo, eu jamais votarei em alguém como Bolsonaro, que diz que a ditadura militar foi uma benção, ou que torturadores como o Ustra sejam pessoas notáveis. Então não é que eu negue o direito de alguém conservador ou reacionário se candidatar. O espectro político pressupõe isso. Acho que devemos ter candidatos conservadores e até reacionários. Porém, eu jamais votarei em alguém que negue o benefício do Estado de Direito. Então, de forma nenhuma, Bolsonaro. Não é uma crítica pessoal, nem uma classificação pessoal do Bolsonaro. Mas não é uma negativa do direito dele de concorrer. Ele tem direito a concorrer, e como ele tem muitos seguidores e admiradores, ele representa uma faceta da democracia brasileira. E em quem você votaria? Eu gostaria de ver nomes novos, não ligados aos partidos que já tiveram pelo menos oito ou dez anos de chance de mudar o país. Um presidente da República tem que ser alguém que tenha mais propostas sólidas, que tenha uma ampla rede de diálogo. Não pode ser um salvador da pátria. De preferência que não viesse nem do PT e nem do PSTB. Por quê? São partidos legais, do ponto de vista, de legalmente constituídos. Mas ambos tiveram uma longa e prolongada chance. Já tiveram o seu momento. Já tiveram o seu momento. Então, eu queria pessoas novas. Você é Temer ou fora Temer? Bom, eu acho que existem duas características distintas. Nunca gritei fora Temer. E acho que jamais diria fica Temer. Mas o que significa isso? Quem pode definir o processo pelo qual há impeachment ou não há impeachment é o Congresso e a palavra final do Supremo. Essas são as regras do jogo. O Congresso, representando interesses X e Y, tomou uma decisão. O Supremo referendou essa decisão. Então, não se trata de dizer se é justo ou não justo, se houve golpe ou não. Quem podia definir que vai ocorrer, definiu que ocorresse. Então, essa é a regra do jogo. Eu não posso reclamar se a bola entrou e fez gol. O juiz não viu que alguém tocou na bola ou não, porque quem pode validar o gol é o juiz e não a torcida. É o juiz que valida se houve ou não gol, se alguém mesmo assim tocou. Esse é um aspecto. Então, houve ou não golpe. Quem podia dizer isso? O Congresso e o Supremo. Ambos disseram, na sua maioria, que não. Que os motivos para afastar a Presidente Timor eram suficientes e impulsar Temer. Segundo item. Temer foi eleito numa chapa. Essa chapa tinha um programa. Temer endossou esse programa. Temer fez parte da campanha desse programa. Entre outras coisas... Quando a gente vota, inclusive, aparece a foto do candidato a presidente e do vice. E eu quero chamar a atenção que o programa da chapa, apesar de eu não concordar, incluiu uma política externa, que nós podemos chamar de modelo bolivariar. Apoio a Bolívia, apoio o Equador, apoio a Venezuela, ligações com o Cuba. Então, não concordo com essa política, mas essa foi a chapa vencedora. Essa que recebeu 53 milhões de votos. Verdade. Quando Temer assume e nomeia Serra como Ministro das Relações Exteriores, inimigo, figadão, e oposto a esse projeto, nesse caso, há um golpe. Logo, houve um golpe. E este golpe é você mudar completamente. Agora, esse golpe também já é anterior. Porque Dilma, nos dois anos como presidente, também mudou a promessa de campanha. Carnal, já questionaram a sua sexualidade nas redes sociais? Ah, já. Eu sou classificado politicamente e sexualmente de todas as formas. O que que já falaram? Tudo. Tudo que você possa imaginar. Carnal, você é um garanhão que pega as meninas e ataca. Carnal, você é uma bicha de meia-idade. Carnal, você é assexo a tudo. Não é ofensivo, porque sexualidade não é ofensiva. Sexualidade fala sempre do que a pessoa é. Assim como a semana que eu sou coxinha e a semana que eu sou petralha, também varia, faria isso. Então, faz parte do processo. Uma das coisas boas de ter 54 anos é que você não se ofende mais com perguntas. Ainda que eu tenha uma questão curiosa para pensar. O que que muda na nossa entrevista se eu descobrir que você gosta apenas de mulheres negras de 19 anos? Não. Ou se você gosta de homens de 50 anos? Ou se você nunca esteve com ninguém? Ou se você gosta de ser voyer? Não dá absolutamente nada na minha percepção da sua inteligência, da sua habilidade de repórter no programa. Então, a minha pergunta é por que essa fixação das pessoas, da sexualidade... O que você faz para relaxar? Bom, uma das coisas que eu mais gosto para relaxar é ler, mas também tocar piano. E se eu puder ler, tocar piano e tomar vinho, isso tem um poder muito grande. Ler um bom texto, logo em seguida tocar barra. E gosto muito de vinho. Tem um limite de uma a duas taças. Depois, meu fígado não metaboliza e fica amado. Isso me relaxa muito, muito. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Que ninguém sabe, mas acho que eu também não sei, então... Acho que eu também não sei. Porque todos os aspectos da minha vida já foram tão persfrutados. Será? Não. Acho que sim. Eu escrevi uma peça de teatro quando eu era jovem. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela foi representada... Foi? ...numa igreja. Era um alto de Natal. Eu ainda tenho o original dessa peça. A ideia é boa. O texto é muito ruim. O texto é muito ruim. Eu escrevo poesia, bastante. E nunca ninguém leu nenhuma. A não ser uma que quando eu tinha 16 anos, eu publiquei no terceiro ano do ensino médio no jornal da escola. Era muito ruim aquela. Algumas são um pouquinho melhores. Mas eu não acho que eu seja poeta. Eu acho que eu escrevo poesia como técnica de autoconhecimento e da língua. Para você. Para mim. E leio. E tenho prazer em escrever e ler. Mas não são boas. Quantos livros, professor? Você sabe que eu tenho dificuldade de responder a isso? Porque entre livros meus, que são no momento cinco, só meus. Livros em coautoria, que são outros cinco. Livros que eu entro com artigos ou pequenos textos ou orientação, que são outros quatro. Depende do critério, eu vou dizer que eu tenho dez ou quatorze livros. Quais são os novos? Esse ano nós temos um livro que eu reuni todas as crônicas do Estadão, desde julho do ano passado até abril deste ano, pela editora Contexto, que vai ser a reunião das crônicas de quartas e domingos. Temos um texto que eu gravei com o jornalista Rodrigo de Almeida, que é sobre questão do ódio, um dos temas que eu mais trabalhei em Cafés Filosóficos. Questão do ódio no Brasil, o livro vai se chamar Todos contra Todos, pela editora Leia. E tem um texto que eu estou terminando pela editora Roupa, de Santos no Brasil, o texto vai se chamar Santo Forte. E finalmente, eu gravei a primeira etapa de uma espécie de livro-debate, em que a editora grava um debate e depois transforma em livro, com o padre Fábio de Melo, que vai se chamar Crer ou Não Crer, no qual eu represento o papel dos ateus e o padre Fábio dos religiosos. Ah, e você é um jesuíta, né? Eu estudei na Companhia de Jesus, venho de uma família católica, estudei em colégio católico a vida inteira, devo muito da minha formação à igreja católica, aos jesuítas, às freiras franciscanas de São José, tenho uma admiração profunda pela religião, em geral, pela católica em particular, sou muito grato à formação que me deram, mas eu não sou uma pessoa que crê. Não crê mais? Não creio há bastante tempo, né? Não acredita mais em Jesus, em Deus? Como personagem histórico, Jesus é fascinante, né? Eu acho que seria tecnicamente mais fácil eu dizer que não acredito em Cristo, que é o título teológico, mas em Jesus é personagem histórico que eu acho fascinante. Deus, independente da minha crença ou não, é um dos elementos definidores da cultura ocidental. Independente de eu crer ou não em Deus, a Bíblia define a cultura ocidental. Não haveria divina comédia, não haveria o livro de Machado, Exaú e Jacó, não haveria metáforas para a ciência de Jó sem a Bíblia. A Bíblia é uma definidora da percepção de mundo. Então, a minha crença é irrelevante. O que tornou relevante a religião no Ocidente é exatamente que nos últimos dois mil anos o cristianismo, nos últimos três ou quatro o judaísmo e nos últimos mil e quatrocentos o islamismo, eles definem a história do Ocidente. Carnal, o que a vida te ensinou? A vida me ensinou a ser mais tolerante comigo e com os outros. A vida me ensinou que a minha energia não é para sempre. Ela tem diminuído. A vida me ensinou de que a diversidade da humanidade é maior do que eu gostaria, que eu tenho menos poder de interferir nessa diversidade. E acima de tudo, isso é a coisa mais bonita da idade, valorizar o que realmente é importante. Então, quais são as pessoas que realmente valem a pena? Quem que é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que não lhe julga, mas não lhe elogia permanentemente. Que diz que o que você fez é errado, mas continua lhe amando. Que você não está certo, mas mesmo assim você continua sendo a pessoa que lhe gosta. Que separa significado e significante entre você e o que possa sair de você. Porque o verdadeiro amigo deixou claro ao longo da sua vida que você é prioridade quando precisa, mas que ele tem vida própria. E deixou claro que ele não lhe inveja, ainda que possa lhe criticar ou admirar. Você tem muitos amigos? Não, tenho poucos. Tenho muitos conhecidos. Tenho pouquíssimos amigos. Eu tenho poucos amigos. Eu diria que amigos íntimos e próximos, aqueles de fluxo de consciência sem censura, são três. São três amigos. E porque a amizade pressupõe muito tempo. Muito tempo. Eu diria que dez anos é o tempo para começar a pensar se alguém é amigo. E vinte a trinta é o período de sedimentação. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto. Eu gosto muito, que são confiáveis, cada vez mais. Porém, amigos íntimos e próximos, que me acompanham há muito tempo, são poucos. Professor, falamos muito, mas cara, uma série de perguntas que eu não fiz. Como sempre. É, infelizmente, mas eu gostaria muito, num futuro próximo, de marcar um segundo encontro. Será um prazer, Bonfá. Será um prazer. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Conhecê-lo. E o programa Ping Pong com Bonfá fica por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí, para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.